Música O Portal AgroLink fala diretamente aqui do Pavilhão da Agricultura Familiar na 38ª Expo Inter aqui em Esteio. Ao meu lado, o secretário do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do Rio Grande do Sul, Tarciso Mineto. Este, com certeza, é o pavilhão mais movimentado. Exatamente. Todo o pessoal que entra na feira, ontem foi da ordem 50 mil, eu não sei precisar, nós não temos como contabilizar, não temos uma catraca aqui na entrada do Pavilhão da Agricultura Familiar, mas com certeza a maioria das pessoas que entram na Expo Inter passam pela Feira da Agricultura Familiar. Então o contingente de pessoas que circulam aqui é enorme, eles vêm aqui visitar e fazer compras também. Secretário, quantos estandes o pavilhão conta e o que os visitantes podem encontrar aqui? São 239 estandes entre a agroindústria familiar, entre artesanato, quando passado foram 204, nós já crescemos em venda 37% em relação ao primeiro dia do ano passado, que foi no sábado, de 135 para 185 mil reais, isso é bom, positivo, demonstra que os produtos são bons e o pessoal, apesar de não ter recebido no final do mês ainda, estou falando da comunidade civil como um todo, que no final de mês não fechou o mês ainda, o pessoal lá comprou, mesmo assim teve uma boa compra. Esperamos que nós possamos ter um crescimento da ordem de 10% nesse ano em relação ao ano passado, que foi de 1 milhão e 900 mil. Bom, agora os visitantes aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar encontram diversos tipos de alimentos, né? Exatamente, os que mais saem são embutidos, derivados de animal, principalmente salames, copas, queijos também, que é o que mais vende, aí também tem os panificados, pães, cucas, doces produzidos da água indústria familiar e também tem os outros doces e também a área de vinho, suco, cachaça e também nós não temos como contabilizar isso, estamos contabilizando só o valor das vendas. A expectativa do governo gaúcho é de que haja um crescimento de pelo menos 10% nesta edição de 2015 aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar? Exatamente, apesar de ser um ano bem complicado dentro do cenário nacional, que a gente está verificando as dificuldades que nós temos do ponto de vista do cenário econômico e financeiro, nós acreditamos que, que é um setor de alimentação, ele possa crescer. Secretário Mineto, uma boa feira para vocês. Obrigado, igualmente, estamos sempre à disposição, uma boa feira para vocês também e agradecemos sempre à imprensa por estar acompanhando essa oportunidade aqui da Agroindústria Familiar. Diretamente aqui do Pavilhão da Agricultura Familiar para o Portal AgroLink, Lucas Rivas.